É assim, fala pra ela, tipo, a gente se conheceu na mecânica, a gente troca ideia. O papai, o galanhão, ele ficou o soteiro, ele o galanhão, a festa dançando o meu, a mulher. Não, não, fala do barço não, velho. A Dragona aqui, ela me conhece, ela sabe que eu sou um cara mais sério do trabalho. A Dragona, a moto, a ciúme, o papai. Quê? Valentina! Ô, Valentina! Quem é, a Dragona? É papo, é criança, é criança. Valentina, a gente precisa conversar, viu? Essa aí, você cobrou 5 mil da fofoca também, ou nem, vovó? Não, ai... Que fofoca, que 5 mil? Acho que ela soltou alguma coisa que não era pra contar. Valentina, Valentina... Não, que que é bagunha, eu não falei nada, o papai não. O que é isso? Cadê o tratado do bocatulo, que a gente tem vários segredinhos, e aí, como que eu fico? Ai, gente, eu acho que eu vou dormir. Não, eu vou também, não, eu vou... Que fofoca, vai todo mundo, hein? Puxar o pé, vai todo mundo. Tá vendo como é que a minha família é legal? O quê? Eu não sei. Essa daí da Dragona me pegou de surpresa também, viu? Não, é mentira, pelo amor de Deus. É coisa de criança. Valentina. Falei conversar com a Titia, minha vidinha. Vem cá, conversar com a Titia. Obrigado, viu, filha? Depois você me conta mais. Vem cá, ligar com eu.